Música José Coelho, diretor e presidente da Heavy Prol Tintas e Revestimentos Acrílicos. José Coelho hoje, Heavy Prol, tendo a honra de inaugurar a primeira indústria do novo distrito empresarial de Ribeirão Preto. É rapaz, vendo tudo isso com uma certa rapidez e como tudo era sonho, até parece que não está acontecendo, não é a realidade. E por isso, nós estamos ganhando mais esse prêmio. Além de inaugurar essa fábrica que eu acho que ficou muito boa e bonita, moderna, é a primeira. Isso eu acho que ninguém tira mais da gente. Mesmo os vizinhos aqui inaugurando, o título de primeira será da Heavy Prol. Vai ficar na história com certeza. E vindo para cá, a Heavy Prol triplica sua produção, né Coelho? Exatamente, esse é o nosso projeto. A Heavy Prol, como vocês sabem, a gente já falou sobre isso, com muita seriedade e humildade, ela conquistou a confiança dos construtores mais exigentes. Então, as construtoras daqui de Ribeirão e as de fora, que nos conhecem, que já trabalhou conosco, graças a Deus, esse pessoal não muda de fornecedor com essas parcerias que nós temos. Zé Roberto Pereira Alvim, diretor da construtora Pereira Alvim aqui de Ribeirão Preto. Zé, você é um cliente há muito tempo já da Heavy Prol, né? É quase sócio já. Isso é verdade. Praticamente todos os empreendimentos que você já fez aqui em Ribeirão, também na região, você usou os produtos na Heavy Prol. A gente tem feito uma parceria boa, gostosa, saudável. O Coelho, além de ser nosso fornecedor, é nosso amigo, temos uma amizade boa aí há longo tempo. A qualidade do produto, a seriedade com que a Heavy Prol tem feito as nossas obras. Parabéns pelo Coelho, por essa obra maravilhosa. Eu acho que todo empresário almeja ter um lugar especial, uma sede, e o Coelho conseguiu. Está aqui abrindo o Distrito Industrial, que é importante para Ribeirão Preto. E isso é um sonho de Ribeirão ter um Distrito Industrial. E o Coelho está sendo um pioneiro aqui. Parabéns para ele, parabéns para a Prefeitura, para essa inauguração aqui hoje. José Carlos Carvalho, presidente da Associação Comercial Industrial aqui de Ribeirão Preto, prestigiando a inauguração da primeira indústria a se instalar aqui no Distrito Empresarial de Ribeirão Preto, o novo Distrito Empresarial, não é, José Carlos? Exatamente. E eu acho que é um marco importante para a cidade. A gente sempre comenta, a cidade cresce ou não cresce? De repente você vê um evento desse, a cidade cresce. E cresce de forma ordenada, coordenada. Quer dizer, aqui é um espaço para as indústrias, e principalmente para as indústrias de Ribeirão Preto. E realmente o José Francisco está de parabéns, parabéns. Ele e a família dele, o filho, a esposa, por acreditarem nessa ideia. Por exemplo, a Heavy Prol vai triplicar sua produção vindo aqui para o Distrito Empresarial. Exatamente. E se ela vai triplicar, o que acontece? Ela vai gerar mais emprego, vai gerar mais mercadoria no comércio, vai circular mais dinheiro. E isso é importante. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Programa Forma, José Carlos. Ok. Obrigado a vocês. E estamos à disposição da Associação Comercial. Seguramente, ali a fábrica da Rua Triunfo vai ser desativada, né? Toda a produção vai passar aqui para o Distrito Empresarial. Mas o nosso conhecidíssimo showroom ali na Senadora César Vergueiro continua atendendo os clientes lá com todo o showroom, né? Mostrando realmente como fica a aplicação das tintas e revestimentos acrílicos da Heavy Prol em uma residência, em uma obra. Exatamente. Lá nós vamos permanecer na César Vergueiro 710. Porque ali é um espaço nosso de negócio. Como você disse, nós vamos desativar devagar a nossa fábrica da Rua Triunfo e centralizar tudo para novo aqui. A Heavy Prol Tintas e Revestimentos Acrílicos, já uma empresa que está há 12 anos no mercado, já conquistou toda a credibilidade das maiores construtoras, não só de Ribeirão, mas também toda a região. Então você é só entrar no site e conhecer, além dos parceiros também, os produtos e todos os lançamentos da Heavy Prol. E também ir até lá no showroom ali na Senadora César Vergueiro e conhecer toda a linha de produtos, né Coelho? Perfeito. Então, para finalizar, parabéns pela instalação da primeira indústria aqui no Distrito Empresarial de Ribeirão Preto. E essa indústria é a Heavy Prol Tintas e Revestimentos Acrílicos. Obrigado e parabéns, Coelho. Muito obrigado, Fabinho. Obrigado.